Turminha, tá quase pronto já a beleza da natureza aqui Aqui eu vou fazer o seguinte agora, agora que já começa a complicar por causa do raspador que eu tô pensando em fazer aqui né, isso aqui vai ser o suporte dele Eu vou ter que fazer essa aba, a minha chapa tá no fim, eu vou ter que fazer tudo medido, bem enxugando as medidas mesmo Vocês estão percebendo que aqui tá saindo pra fora, aqui é uma escadinha né, porque conforme você vai soldando ela vai mudando as dimensão Mas isso aqui é uma sobra enorme que tem nesse lado, deixa eu ver se você consegue mostrar aqui ó, bem na lateral da aba Vou ver o tanto de chapa que tá sobrando aqui Ó turminha, vocês entenderam, ó, eu vou seguir a lateral da Brasília, ó Vou encostar a trena aqui pra vocês verem Então ó, ó o tanto de material que tá sobrando aqui Né, eu até pensei em fazer essa aba, meio querendo, tipo saindo pra fora assim, mas pensando bem, não vai ficar legal e vai ficar perigoso também Porque vai ficar uma ponta aqui pra fora, então eu vou seguir o rumo da lateral da Brasília mesmo aqui assim ó Ficar reto aqui E depois eu posso fazer também um estribo aqui ó, um estribo aqui assim ó, vindo aqui e virando aqui Né, então eu faço um acabamento aqui assim ó, e acabando em nada aqui, né, é um monte de ideia que dá pra fazer É lógico, a gente só vai descobrir o que fica bom, conforme desenrolando a fabricação disso daqui né E essa caixa de ar também, que também não tá legal, essa caixa de ar tá podre, eu preciso pensar no que fazer com ela Mas sem desenrolar isso aqui, não tem jeito de ir lá dentro também né, eu já tenho que ir pensando como é que vai ser lá dentro Porque ficou muito baixo isso aqui, ficou, como é que se diz, o assoalho vai subir né, por causa da carroceria descer, o assoalho vai subir O banco ali, praticamente eu vou ter que parafusar ele, ele não vai poder ter pé assim ó, entendeu Eu vou ter que quase que parafusar ele direto aqui ó, quase que sentar no chão do carro né, aqui ó Quase que sentar no chão, por causa do assoalho vai ficar muito alto né, por causa das caixas de ar, chassi, túnel Mas tudo bem, vai ficar legal porque se fosse teto rebaixado, tava enrolado né, aí ia bater a cabeça aqui Como o teto é normal, tem muito espaço lá dentro Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essas duas abas, eu já medi bastante aqui para ver se sobra a chapa para poder fazer o raspador aqui depois Mas vai dar certo, eu vou fazer aqui com cinquenta e três ó, o risco é aqui ó, já estou jogando um centímetro a mais aqui Depois vai ter uma dobrinha aqui para dar acabamento, uma inclinação né, uma inclinação leve dessa para essa Quase que não dá né, quase que vai ficar reto mas eu vou tentar, quinze Se eu cortar essa chapa aqui no meio ó, vai dar certo, vou dividir o meio certinho dela, corto com cinquenta e três e corto no meio aqui Vai dar certinho, vamos fazer esses cortes aqui, porque o problema eu vou ter que pensar bastante Porque se eu cortar e não der certo, aí eu vou ter que parar o serviço, porque daí eu não tenho mais chapa Eu só tenho esses dois pedaços aqui, vou tentar resolver tudo aquilo lá com esses dois pedaços aqui É que nós dobramos o cantinho dela, ela fica reta E aí vai dar certo né, só que ela vai ficar, vai ter mais uma abinha dobrada aqui, uma aqui e uma aqui né, então ela vai ficar Turminha, eu vou fazer essa dobrinha menor aqui ó, porque daí eu lembrei de um detalhe Eu posso usar essa área livre da dobradeira Para mim jogar essa aba que vai estar levantada, eu jogo ela aqui, aí eu consigo fazer a dobra Sempre quando é em noventa graus dá para fazer isso, vocês lembram que aquela outra chapa Era diagonal assim, não tem como né, porque aí eu tinha que fazer a dobra diagonal, não tinha como fazer Esse lance da bordinha ficar para fora aqui, vocês vão entender o que eu estou falando Eu vou fazer as duas dobras internas primeiro Quer ver ó Vocês vão entender o que que é a ideia Eu vou fazer as duas Pega o outro ele vem aqui Agora eu faço assim ó, eu corto A medida certinha que eu preciso aqui, faço dois cortinhos com a serrinha de mão mesmo E coloco ela aqui ó Aí, aí eu consigo dobrar Não vai interferir aqui Não vai interferir aqui Por causa do valor Por que? 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 Aí ó, na mosca. Só de boa. agora é o grau né apesar que dá pra pôr a suta né e se a gente vai ocupar e a faze o problema se vem e aí 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 Vamos lá. Um pouco de frente ficou cimento, o buraco de tudo ficou cimento, ficou chique demais. O buraco de tudo ficou cimento. O que eu estou enxergando do lado de cá, com a chapa. Não vai ser fácil, mas... Eu vou deixar sobrar um pouco, lógico, para não estragar. O buraco de tudo ficou cimento. O buraco de tudo ficou cimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver do lado. Vamos lá. 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 Amanhã. Amanhã eu vou ter que cortar isso aqui. Tá vendo esse balanço? Esse balanço vai sumir. Porque eu vou juntar essa frente com a caixa de arma. Aí vai ficar resistente o mesmo negócio. Tá bom? Então é isso aí. Não esquece de procurar lá no Instagram. Arroba Leandro Torneiro. Segue no Instagram. E é isso daí. Quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.